Alô amigo fã de esporte, seja bem-vindo à Copa São Paulo de Futebol Júnior, você ligado conosco, chega São José do Rio Preto no interior de São Paulo pra acompanhar a definição de mais um classificado, a quarta fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior você ligado conosco vai ter a oportunidade de acompanhar o Juventude, jogando com o Leão, o Esporte Recife vai começar pra você ligar com a gente a definição de mais um classificado, a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior José Grécia, tem três José Grécia, Sananduva, São Vicente, olha o Fábio aí, boa jogada na Caimata, cruzamento por dentro, bala, gol do Esporte, com bala, chega, define no um contra um, jogada forte da equipe do Esporte Recife olha como tá escancarada a marcação pelo lado esquerdo na defesa do Juventude o bala só teve o trabalho de chegar, empurrar, colocar a bola pra Zedis, vencendo o goleiro Prezi abrindo o marcador pra equipe do Esporte Recife um pro Esporte Recife, zero para a equipe do Juventude ele é muito, mas muito rápido, né, assistência que vem do lado esquerdo do James Dean essa bola procura a segunda trave, né, e ele com extrema velocidade, mas com muita calma, muita categoria pra tirar do goleiro Prezi, acaba colocando no cantinho, fazendo um a zero pro Esporte que é a equipe que tem uma marcação muito encaixada, ficava mais com a bola também correu os seus riscos, né, mas é uma equipe que me parece melhor organizada nesse primeiro tempo e aí